Leão, o Leão, o Leão, o Leão, o Leão! Bola, bola, vamos para os primeiros 45 minutos. Leão, o Leão, o Leão, o Leão, o Leão, o Leão, o Leão! Coloca a bola na frente. Coloca a bola na frente. Faz bem o giro. A polícia vai se transformando no nome da partida. Ele ainda falou, essa bola veio muito esquisita, veio fazendo curva. Não quis saber de brincadeira, deu um tapa, mandou a linha de fundo. Se manda para o campo de ataque. Sabe muito, né? Sabe muito. Recupera a bola. Procura alguém desmarcado, alguém livre. Tenta colocar a velocidade. É de um lado e de outro. Tá jogando demais. Olha o que ele tá fazendo, amigo. É de um lado e de outro. Passamos de 15 minutos e 30 Desse primeiro tempo Trabalha a bola lá pela esquerda Ainda vem a pancada Não sei se essa bola desviou Vamos ver Ele deu escanteio Vem levantamento para a área E agora manda a bola para a linha de lado E domina a bola lá pela esquerda Bateu na zaga Vem levantamento para a área Faz bem o giro Trabalha a bola lá pela direita Ganhou do zagueiro botou e somou Jogou lá fora É bem a dele mesmo Vamos chegando a quase 30 minutos desse primeiro tempo Trabalha a bola lá pelo setor direito Segura firme Segura firme Que goleiro hein E o corte da zaga vai começar tudo Aqui atrás Toque de cabeça Quem é que chega E o passe errado com muita força No meio pede a falta e ganha No meio pede a falta e ganha Botou a bola na frente Tenta sair na marcação Tenta pressionar Sabe muito né Sabe muito E agora manda a bola para a linha de lado Colocando a velocidade Cruzamento para a área Munição é boa Bateu na zaga Foi para fora Vem levantamento Sobra de bola Manda pancada Direto para a linha de fundo Descida é boa Vamos até 48 Tenta sair na marcação Tenta pressionar Quarta zaga de qualquer forma E aí o fim de 4 O árbitro do jogo está tão entusiasmado com o nosso intervalo interativo Bola a bola Vamos para os 45 minutos decisivos E se você está em cidades pequenas Paga a DVD para acessar a internet Assine samba Acesse o site do Esporte Interativo E tome ele contra-ataque Cortou lá atrás a zaga E aí a falta na sequência Tudo na mesma Os técnicos só mudaram peças O esquema de jogo vai continuar o mesmo Procura alguém desmarcado Alguém livre Fez bem o corte Trabalha a bola no ataque Trabalha a bola aqui pro setor defensivo Já veio a pancada Desperto O goleirão saiu A virada parecia ser boa Mas não foi Comecinho de segundo tempo A virada parecia ser uma bola Tem espaço pra trabalhar Faz bem o giro Coloca a bola na frente Saiu ele mesmo pra pegar Já tenta ligar em velocidade o contra-ataque O Victor Celso tá dizendo Essa é sempre uma boa Trabalha a bola na pela direita Vai ficar apenas o tiro de meta Tudo na mesma Os técnicos só mudaram peças O esquema de jogo vai continuar o mesmo O esquema de jogo vai continuar o mesmo Coloca a velocidade Passamos de 31 Passou a bola cheia de veneno Direto na linha de fundo No intervalo eu fui ver o que o pessoal tá falando O que o pessoal tá comentando Afinal são 56 mil pessoas A gente tem que ouvir Nossa comunidade? Nossa comunidade 56 mil pessoas Caraca! A gente tem que ouvir o que essa galera quer dizer Claro, afinal de contas a voz do povo é a voz de Deus Já diria o filósofo É tudo na mesma Os técnicos só mudaram peças O esquema de jogo vai continuar o mesmo Camila aqui atrás tenta sair jogando na boa Corte da zaga Foi fácil o corte da zaga O que o tempo faz ser a alunos Porque existe é a voz É esse lugar a mim Puxa A gente tem que ouvir o tudo na goals O que está acontecendo Começa tudo aqui atrás de novo Mas não adianta ter a posse de bola E dar passes Afobados como aquele ali O cara deu um passe pra frente E não deu em nada Estava impedido realmente Estava um pouquinho a frente E tome-lhe contra-ataque Botou na frente Abriu bola errada Tenta sair na marcação Tenta pressionar Também a pancada Bola bateu na zaga Bota a bola lá dentro Bota a bola na frente Daqui a pouco tem a participação dos nossos comentaristas e interativos Descida é boa E a falta marcada Levanta os braços do árbitro O que foi o título da recognizable Vamos lá Vamos lá Obrigado.